E um susto agora de manhã em Araçatuba. Um carro pegou fogo em uma avenida movimentada na cidade. O veículo ficou completamente destruído pelas chamas. O incêndio começou quando a motorista seguia pela avenida José Ferreira Batista no Jardim Aeroporto. Ela percebeu que saía fumaça do motor. A condutora desceu do carro, mas esqueceu de puxar o freio de mão. O veículo desceu de ré, subiu na calçada de um supermercado e pegou fogo. Equipes dos bombeiros conseguiram controlar as chamas e isolaram o local. As causas do acidente serão investigadas. Ninguém ficou ferido.